As mãos guardam marcas de uma vida que não foi fácil. O olhar carrega as lembranças de cada momento. Uma história que começou no Haiti e que pode estar recomeçando aqui, em Maringá. Essas mulheres que hoje costuram em uma faculdade chegaram ao Brasil em busca de algo melhor. Todas deixaram famílias, amigos e no novo país também não tem sido fácil. A santa está há três anos tentando um emprego e não consegue. Mas cada ponto de costura aqui faz ela acreditar novamente. Eu venho aqui para aprender, porque eu fui lá no cinema e sempre tem vaga para costurar. A pessoa que não sabe costurar não vai pegar. Mas agora eu venho aqui para que se eu consiga aprender a costurar, se tem uma vaga, eu consigo trabalhar. Acho que vai conseguir agora? O que você está vendo aí é um curso de costura que é totalmente de graça para os imigrantes. A ideia partiu da Associação dos Estrangeiros Residentes na região metropolitana de Maringá. O Eric é o presidente e conta que o maior problema para os estrangeiros é que a experiência que eles tiveram nos empregos anteriores não costumam valer nada no Brasil. As mulheres já sabem costurar de uma forma geral, mas na hora de levar o currículo na empresa, a empresa falava, olha, mas eu não sei como costurar no Aitim, ou na Venezuela, ou em qualquer outro país. Então nós vimos uma oportunidade para justamente buscar essa parceria com a instituição e a gente poder criar esses cursos profissionalizantes buscando quem não tiver uma provisão poder aproveitar a oportunidade e também para quem não estava sendo reconhecido a sua experiência também ter essa porta aberta. A maioria dos imigrantes que chegam em Maringá costuma apenas conseguir aqueles trabalhos mais pesados, como em fábricas ou frigoríficos, por exemplo. Só que alguns ou não gostam ou não podem fazer esse tipo de emprego. Por isso, o que esse curso aqui está fazendo é dando capacidade para que essas pessoas possam ter outras opções, uma nova esperança. Elas têm a oportunidade de talvez aprender uma coisa que elas gostam mesmo e que elas poderiam até fazer uma microempresa, uma cooperativa entre elas. Então, cria uma oportunidade, é um trabalho digno e também é uma coisa que elas já gostam, né? E gostam mesmo. A experiência também é nova para a professora. Algumas vezes é preciso ajuda, já que algumas alunas não falam português. Quando chega no final, não sai fora do PC. Quando ele vê na terminal, lá vem bom, e tira em mim. Mas nada que atrapalhe. Para mim é uma novidade, porque no primeiro momento eu fiquei pensando se eles iam conseguir aprender. Mas estão se destacando. E essa sala poderia estar ainda mais cheia. As máquinas paradas são porque muitas alunas não têm dinheiro para pagar por uma passagem de ônibus. Estão esperando que a prefeitura possa ceder um transporte para começar o curso. Quem já conseguiu vir, agradece pela oportunidade. E mostra que as mesmas mãos, antes sinônimos de sofrimento, agora têm novas habilidades. E o olhar já consegue ver um futuro melhor. Você acha que vai conseguir um emprego? Sim, vai conseguir. Fazer toda a questão, não bem, vai conseguir, graças a Deus. Fazer toda a questão, não bem, vai conseguir, graças a Deus.